E aqui estamos com mais um episódio da nossa série de Need for Speed Carbon M-Spec aqui de volta pro canal E é isso aí gente, vamos continuar aqui nossa série Pra quem viu os últimos dois episódios sabe que é nesse episódio que eu compro o próximo carro da série E claro, não vai ser o último carro que eu vou comprar Eu já comprei, na verdade já tá na minha garagem, mas eu vou ter ele em mais dois, tá? Porém, esse carro que eu comprei já tá no título do vídeo, cara Já tá no título do vídeo, você sabe que carro que é É o meu carro favorito Então, dispensa apresentações gente Esse aqui é o nosso querido Nissan Skyline R34 GTR M-Spec Nur ano 2002 E quem der a força gente, não é tá? Vocês podem ver aqui atrás, ele é um V-Spec padrão Não é um Skyline Nur, infelizmente né, nesse jogo não tem nem o V-Spec 2 Nur Muito menos o M-Spec Nur Porém, eu comprei ele, pintei aqui dessa cor maravilhosa Acho que é minha cor favorita em qualquer carro Que é esse verde, perolado, metálico O nome dessa cor é Millennium Jade E ela só era oferecida nas versões Nur do Skyline Tanto a V-Spec 2 Nur, quanto a minha favorita, a M-Spec Nur Juntamente com essa entrada de ar no capô Que só vinha nas versões Nur Inclusive, se você vê um Skyline com essa entrada de ar no capô É porque o capô é de fibra de carbono exclusivo da versão Nur Muito lindo esse carro De performance, ele tá 100% original Quero testar ele um pouco original E depois pegar pra tunar ele no máximo E colocar mil cavalos de roda Nesse nosso querido RB26DE TT Que ele tem debaixo do capô Então é isso gente, sem mais enrolação Bora equipar aqui o Skyline Vamos ficar sem usar o Supra por enquanto Quem sabe ele volta Mas o foco agora é o nosso querido Skyline Está 100% original, como eu tinha dito antes Então sem mais enrolação, bora correr Certo O próximo evento aqui, vamos ver É aqui em cima, né Tem um circuito In Paradise Hotel Liberar nitro e pneus Kit de corrida pra carro nível 3 Então bora lá Paradise Hotel, 25 mil dólares Circuito É isso aí Olha só quem tá aí Esse não é o Wolf O seu novo carro A sua Lamborghini Murciélago Que é Murciélago, tá gente Não é Murcielago Murciélago E tem uma fucking McLaren F1 Ali na frente Meu A Murciélago nesse jogo É um carro muito competente Porém Não é um carro muito bom de curva Por algum motivo É um Wolf aí Puto da vida Por algum motivo A Murciélago nesse jogo Ela sai muito de frente Sabe, ela joga muito a dianteira E tá rindo do que, Wolf? Você tá em último Cara otário do cacete E... Ah, Nick dando risada aí Porque eu bati no cara É... Enfim Como eu ia dizendo A Murci... Olha o que o cara fez Ele não fez isso, mano Ele bloqueou aqui o caminho pra gente Olha que cara otário, mano Jogou aqui a armadilha Em cima da gente Você tá rindo do que, Wolf? Você tá perdendo a corrida, cara Malucotário do cacete Tá, agora... Mano, que merda que tá acontecendo? Nessa corrida, cara Que merda que tá acontecendo, velho Todo mundo se batendo aqui É Mario Kart agora essa merda? Mano, virou Mario Kart Aqui a corrida Nem sei o que tá acontecendo mais E o Wolf tá dando Uma crise de riso nele Mesmo ele... Ele tá em último Mas ele tá rindo de mim Beleza Aparentemente eu... Falta habilidade da minha parte E não da dele, né Mesmo ele estando em último Como eu ia dizendo Polícia vagabunda Não era isso que eu queria dizer Mas... É... Também serve You're kidding me Exatamente You're kidding me A Lamborghini Murciélago Normal Se eu não me engano É uma ano 2003, né Que tem no Need for Speed Carbon E no Need for Speed Most Wanted Tá bom, Nick Eu já entendi que eles gostaram do meu carro Enfim Mano, policial Eu só tô apostando corrida Eu não sou um... Um ladrão de banco, mano Você viu a central de polícia? A atenção em todas as unidades Emergência, não sei o que O policial driftando aí, mano Que isso Policial cometendo drifts aí, mano Que nem eu aqui, ó O louco Que drift bonito Como eu ia dizendo, cara Murciélago padrão nesse jogo Ele é muito ruim de controlar Sai muito de frente Parece um elefante E esse vagabundo morreu Porque ele é otário Ninguém mandou ser trouxa Morreu mesmo Porém Em compensação No jogo você tem a Lamborghini Murciélago LP 640-4 Que é tipo uma versão superior A Murciélago padrão Tem mais potência Tem 40 cavalos a mais E, meu A LP 640 É incrível De curva, cara Ela tem toda a performance Da Murciélago padrão Até mais, pra falar a verdade E tem uma dirigibilidade incrível Então ela é a melhor dos dois mundos Infelizmente Você não pode tornar a performance dela Só a questão da aparência mesmo Mas, cara Mesmo assim É um carro muito competente, mano 640 cavalos Traçando as quatro rodas É um carro bem competente Mano O Wolf Ele tá lá atrás Ele nem... Tipo O Wolf nem tá me vendo no mapa Mas ele tá rendendo risada de mim Tipo Nossa Ele bateu a 5km Na minha frente Mas eu consegui ver e dar risada Esse é o Wolf, gente Eu não sei como ele tá fazendo isso Mas vai saber esses caras aí E, mano O Skyline tá original, cara Eu tô dando um coro nesses malucos Isso porque eu não tô pilotando tão bem, tá Poderia estar pilotando melhor E mesmo assim Os caras tão tomando Uma coça aqui Tomando um pau, velho Até a Nick Não tá aguentando A acompanhar o Skyline 7 segundos de distância da Nick Isso Bate mesmo carro Nossa Eu tô batendo muito essa merda Polícia otário Mano Por que tem tanta polícia na minha cola, velho? Que que é isso? Só porque o meu Skyline é ilegal Importado ilegalmente? Caraca O policial pedindo barricada Pedindo roadblock Me... Fuck you, cop Aí o próximo carro que eu vou comprar, gente Vai ser a LP640, tá? Deixar bem claro O próximo carro vai ser a Murciélago E, mano, nem sei como é que eu ganhei essa corrida, velho A corrida não foi bonita Mas vencemos Polícia do cacete, mano Enchendo o saco, velho Polícia não pode vir um Skyline ilegal Que, meu Deus do céu, velho O FBI aparece na minha porta aqui já Aqui, ó Nitro e pneus Kit de corrida pra carro nível 3 E aqui eu liberei o quê? Dodge Viper Gostaria de comprar, hein Se tivesse como... Ó a Nick rodando aí, velho Que que é isso, Nick? Meu Deus, o que que tá acontecendo nesse jogo, cara? Ô, policial Acabei de comprar esse carro Eu não vou deixar você apreender ele, não, mano Vai te ferrar? Polícia de bosta, mano O policial aqui tentando dar uma manobra em cima de mim Avisando ali os companheiros Vamos fechar esse cara aqui Aí na hora que ele vai me fechar Ele bate e começa a gritar Ah, ele me bateu Muita amadorismo desses policiais de bosta aqui Tá, eu matei um policial, aparentemente Não sei como Mas ele morreu Ganhei ponto aqui Eu não gosto de fazer perseguição aqui no território do Darius Porque Além do lag, que é uma bosta Pra você Entrar numa rua errada aqui E se ferrar É muito fácil, velho Se uns policiais jogam, sei lá Um spike strip em cima de você Aquele jacaré de prego, sabe Pra furar pneu Você tá ferrado, mano Pra você desviar daqui É muito difícil, cara Pouco espaço, sabe Ó, um morreu É, matei um pelo menos, né Só pra não dizer que eu não matei mais nenhum E aqui o Heat No território do Darius Como ele é muito visado Esse território pela polícia Muito patrulhado, né O seu Heat aumenta muito rápido, mano Qualquer coisinha que você faz Já tá nível 3 de procurado E por aí vai Pô, polícia Eu tô andando com meu skyline aqui Me deixa em paz, pô Posso nem aproveitar meu skyline aqui E ouvir o som do RB Que já vem Vem os caras otários aqui Encher o saco Dirigindo aqui Do lado direito Do Do Enfim O carro Tem a direção na direita, basicamente Não é na esquerda Porque é um carro japonês Apesar que se eu tivesse Um skyline, mano Que, se Deus quiser Onde eu vou ter Eu converteria Faria a conversão Pro lado esquerdo Que dirigir na direita Deve ser uma bosta, mano Ainda mais eu que sou destra Mano, eu estourei Esse posto de gasolina Só pelo meme Não precisava estourar Nível 3, né Fucking hell, polícia Fucking hell E o pior é que, tipo, mano Eu não conheço muito bem Silverton Então pra me perder Aqui é muito fácil, velho Se eu quiser escapar Deles mais fácil Eu vou ter que Sair daqui Sair da cidade Ir pra Quer dizer Silverton é uma cidade É um bairro, né Nossa, eu capotei aquele maluco Só porque eu falei Eu despistei, mas O ideal pra escapar deles É sair de Silverton Você sai de Silverton Vai pra Fortuna Vai pra Camp Então você consegue escapar Até de boa Ah, polícia Como é que você me viu Seu corno, manso Ah, policial de bosta, mano Deve ter ouvido O som do motor Ó, tem uns rhinos aqui, ó Os vagabundos aí Morrem Nossa, os dois Os dois foram de base Set up roadblock Cockblock Aqui, ó Pega essa aí, policial O que você vai fazer a respeito, hein Trouxa Morreu O que você vai fazer a respeito, hein? O que você vai fazer a respeito, hein? O que você vai fazer a barca? Tá Tô fora do radar deles Só ficar na manha Só que eu não vou esperar Eu preciso achar um lugar Um hiding spot Eu não vou ficar esperando, não Dois minutos aqui Pra despistar, não Tá, tem um policial ali Tem um hiding spot Putz, ele tá longe, cara Será que vai dar tempo Eu chegar lá? Ah, corno, mano CSUV de bosta aí Charlie 29 Ah, mano Dirigir por aqui é muito difícil, cara Qualquer coisinha Você bate na parede Tentei usar o speedbreaker ali Ranha o carro entrando na parede E o policial Ele tá vindo pra cá Como é que ele sabe que eu tô aqui? Deve tá ouvindo o som do motor Só se for, mano Isso que ele tá original O escape do carro tá original Nem tá tão alto assim Vai spawnar alguém na minha frente, não vai? Ah, pior que eu já tô ferrado, mano Quer dizer, eu já vou ter que esperar De qualquer jeito Cadê o policial? Ele vai spawnar de novo? Olha o backfire do skyline Muito louco Olha, você tira o pé Você consegue ouvir o fogo Saindo do escape Muito louco E aí, polícia desistiu? Obrigado Ah, tá de sacana... Ah, mano Os cara... Mano, os Scorpions Eles tão atacando Um fucking Race Wars E é justamente O Race Wars Mais difícil do jogo Que é lá em Campton E eu tô com um carro Stock Original Sem modificação nenhuma De performance Eu tô ferrado, mano Vou ter que defender Os caras desafiaram o Race Wars Estão de sacanagem comigo? Mano, mais uma Race War Que eu vou ter que refazer Porque os caras desafiaram o Race War Os caras atacaram o meu território Justamente numa Race War Podia escolher qualquer outra corrida Qualquer outro evento Mas não Tinha que escolher a Race War Pelo menos aqui é só Thunder, né? Não tem nenhum Muscle Vamos lá, então Só os Skylines aqui, hein? Ah, não peguei a saída perfeita Ah, beleza Lembrando que meu Skyline Tá original aqui, hein? RB-26 Tá com as duas turbinas ainda E olha que esse aqui Ele é um V-Spec, né? Não é nem um M-Spec Porque as versões Nur Elas tinham um motor diferente Os pistões O virabrequim As bielas Eram reforçadas E as turbinas eram de cerâmica Turbinas maiores de cerâmica Segundo a Nissan A versão Nur Ainda tinha 320 cavalos Mas é claro que não tinha Era bem mais que isso Levando em consideração Que os R34 GTRs originais Os V-Spec E os GTRs padrão Tinham por volta de 320 cavalos de roda Que tipo dá quase uns 380, 400 de motor Os Nur Eles têm turbinas maiores Um intercooler melhor Admissão melhorada Um comando diferente Pistões Bielas E virabrequim Reforçados De alta performance Com certeza Os Nur Tem mais de 400 cavalos de roda Ou de motor Pelo menos Deve ser uns 350 de roda Se eu não me engano O Skyline normal Ele gira 0,8 De pressão na turbina original Nas duas turbinas originais A versão Nur É por volta de Quase um quilo Quase um quilo em cada Então é muita pressão Um motor assim Entre aspas Original O RB26 é um motor muito competente Não é à toa Que ele marcava 320 No velocímetro Porque ele chegava Não é que nem hoje em dia Que os carros marca Não chegam Tem limitador E as viadagem Não Os carros eram de verdade Naquela época Mano Esse Tá me dando canseira Esse Lancer Evo aí Esse Evo 9 Tá me dando canseira Caraca hein Evo Foi mal aí 4 cilindros aí Turbo Vai traçar umas 4 também Não posso zoar o Evo Porque o Evo é um puta carro Também Vou falar mal do Evo Se fosse um Subaru empresa Eu até poderia falar mal Porque entre os dois Eu sou Team Evo Entre os dois Eu sou Lancer Evolution Ao invés de Subaru empresa Pra mim o Evo sempre foi superior Até hoje ele é Mesmo estando morto Pega um Evo 10 aí E dá carreira em qualquer WRX Mesmo sendo novo Qualquer um Tá segunda volta Bora lá Mano Mano Os caras estão muito Na minha cola Velho Porque os carros Eles têm upgrades A única coisa Que eles não podem usar Contra mim É nitro Como eu não tenho nitro Nesse carro Eles não podem usar Contra mim Mas o resto Qualquer upgrade De performance Eles estão liberados De usar E com certeza Eles devem ter tudo Mano Instalado no carro Eles devem ter tudo Tudo que tem disponível E é um R33 Tá atrás de mim Não sei Deve ser Ou é um 34 Acho que é um 34 É um 34 É um 34 do Rotor 4 Eu não lembro quem foi Que desafiou aqui Se foi os Scorpions Ou se foi o Desculpa O Rotor 4 Eu tenho que ver Na gravação depois Mano Os caras estão chegando Olha o cara pulando Pior que eu tô dando Top Speed aqui Tô dando 300 por hora Aqui no Skyline E ele não tem muito mais Que isso não O original Ele anda bem Mas peraí E sai um pouquinho De frente também É Skyline Ele não sai de frente Agora não Pelo amor de Deus Tem dois R34 Na minha frente Ambos estão bugados Mano Ambos estão faltando Peças ali Peças invisíveis Por algum motivo Bugou ali Agora o Evo voltou Mano Olha isso Cara Tá muito Muito pau a pau Isso aqui Cara Isso é louco Vou ter que dar Tudo dessa máquina Mano Vamos lá Skyline Original de fábrica Fazendo Race War Cara Eu queria testar o Skyline Mas também Não era pra tanto Eu queria testar ele Mas me jogar no Race War Com ele original de fábrica Acho que aí já Força a amizade Já que o carro anda Pra cacete Olha isso 280 de boa Aqui na sexta marcha Pisando fundo Aqui no Speed Breaker Speed Breaker salvando Desde 1999 Usando aqui o sistema A Tessa ETS Pro Ou HICAS Sistema de direção Nas quatro rodas Acabou Skyline do Braia Mentira Esse Skyline que é meu Não é do Braia não É meu Tudo isso por 700 dólares Meu Deus Que corrida hein gente Mas foi da hora hein Foi da hora Deu pra testar Skyline Muito louco A polícia enchendo o saco Possible Code 6 Driver Então tipo Já sou procurado Pela polícia né Desde aquela última perseguição A polícia Tem uma ficha Uma ficha criminal Em cima do Skyline Skyline está fechado Vamos lá pra garagem Pra safe house Tunar o Skyline finalmente Aproveitar que ele está fechado Vamos customizar aqui A aparência dele Pra deixar ele um pouco Diferenciado né Ver se tira um pouco De heat De cima dele Pra facilitar a nossa vida Tá de motor Não tem muita coisa Transmissão também não Suspensão também não Nitro Nitro eu vou colocar Kit de corrida 9 mil dólares É isso aí Pneus Pneus de corrida Racing tires Pra drift Que eu não quero sair De frente Quero sair de traseira Turbina Turbo kit de corrida Cara eu poderia colocar Porém Eu vou colocar o kit de rua Gente Por que Cada turbo Tem um som diferente Certo Tem o turbo original Que tem o som Das duas turbinas originais Tem o kit de rua Que é um turbo só Que é single turbo E ele tem um som Parecido com o som Do velozes 2 Tem esse aqui Que enfim O kit pro e o kit de corrida Ambos tem sons diferentes Mas são sons Na minha opinião Genéricos né O som da válvula de alívio Eu tô falando E eu particularmente Prefiro o som Da válvula de alívio Do kit de rua Então eu vou colocar O kit de rua Gente É claro Vai ser menos performance Menos potência E tal Mas cara Eu prefiro Porque o som É muito mais da hora Eu prefiro o prazer Do som Do que Mais potência Porque ele é um carro Muito competente Você não precisa de muita potência O carro em si é muito bem balanceado E dá pra viver Com um pouco menos de potência Vai Vai ser uma turbina estágio 1 Um intercooler Customizado E um controlador manual De boost De pressão de turbo Legal O que mais dá pra colocar nele Freios Eu tenho o que? Não Freios não tenho nada Suspensão também não tenho nada Depois eu vejo isso aqui Certo Kit profissional Eu não lembro exatamente Se eu posso colocar Não Eu não posso na verdade Aqui também Uma coisa que eu não posso fazer Eu não posso Mexer no motor Se eu não me engano Eu posso colocar o kit de rua Se eu colocar o kit de rua Não troco o som Se eu colocar o kit profissional O som do carro muda E se eu colocar o kit de corrida O som fica horroroso Porque esse carro Ele tem um som de RB26 Bonitão De fábrica Mas se você tuna o motor No kit profissional O kit de corrida O som do carro muda E fica um som parecido Com o som do Nissan 350Z Que é um som bonito Mas é um som bonito No Zeto Não no R34 GTR Então Por via das dúvidas Eu vou manter o kit de rua Que nem o que fiz com a turbina Não vou colocar o kit de corrida Porque eu quero preservar O som desse carro Então vamos colocar aqui Um comando de corrida Um virabrequim forjado E pistões forjados É isso aí E ok Acho que é isso né Agora no autoscoped Aqui eu vou ter que É gente Aqui eu vou ter que resolver Vou ter que contratar o Colin Contratar o Sal de novo Pra poder colocar o body kit desse carro Então gente Eu vou lá colocar o body kit no carro E eu volto Beleza? Olha só o kit que eu coloquei nele Coloquei o kit completo da Sea West Esse aqui é o kit Sea West N1 GTR Feito exclusivamente Para essa versão do R34 né Ele é um kit que teoricamente Se você adaptar Ele cabe num GTT Num GTST Mas ele foi pensado para o GTR E é o mesmo kit que o Brian Usa no Velozes 2 Pra quem não sabe O Skyline do Brian Ele usa um kit da Sea West O Sea West N1 GTR Que é esse kit aqui Cara Incrível Eu amo esse kit E sinceramente Se fosse para ter um Skyline na vida real Ele seria exatamente assim Com esse kit nessa cor Com essas rodas Com essas Nismos LM São rodas incríveis De alumínio Forjadas Muito, muito loucas mesmo E agora vamos terminar De tunar nosso querido Skyline Tem attachments aqui A gente pode colocar A gente pode colocar um A carinha de mal no Skyline Só que eu não vou colocar não Intercooler Vamos colocar um intercooler custom Tem da HKS também Se quiser colocar Da Grady Da Blitz Da Nismo Porém Eu vou colocar um Um padrão mesmo Eu não quero marca não Vou colocar um intercooler padrão Volante Eu posso mudar o volante do carro Isso aqui não vou mexer Não, isso aqui pode mexer no interior também Só que eu vou deixar o padrão interior Eu prefiro o interior Do jeito que tá Specialties A placa Eu posso tirar a placa também Se eu quiser Eu não sei se eu tiro ou não Eu sinceramente Não sei, cara Eu podia colocar uma placa JDM também Mas eu vou deixar a placa do Carbo mesmo Freios Eu posso colocar uns freios De carbono cerâmica, né Colocar aqui um Freio de pinça dupla Da Brembo Muito louco Aí o rotor Eu posso colocar um de carbono Cerâmica Perfurada Muito louco também Cambagem Nem morto Espaçador Eu posso colocar 10mm Pneus Não vou mexer Neon Acho que, cara Com essa pintura Tão única, né Com o Millennium Jade Uma pintura tão Diferenciada Tão exclusiva Tão única Que eu acho que não precisa De um neon pra acompanhar Aqui em decals Eu posso colocar alguma coisa? Posso Mas o que eu vou colocar aqui? Eu posso colocar Sei lá, mano Não tem adesivo da Sea West Mas eu podia colocar um da Grady, né Pra ficar bonitinho Vamos colocar, vai Só pra dizer que eu coloquei Um adesivo aqui da Grady Deixa eu ver se fica legal Vamos ver Grady É isso Deixa eu ver como é que ficou Não ficou feio, não Ficou legal Um adesivinho aqui da Nossa querida Grady Que faz turbinas, né Beleza Mesmo preferindo a HKS A Grady também é legal Rodas Aqui eu não vou mexer Vou ficar com essa nismo aqui Muito louca Pintura Nunca que eu vou mexer Aqui eu vou pintar a roda Eu quero um Um fosco nela Vou pintar um fosco Assim, um mais escuro Será? Acho que, cara Eu vou deixar ela mais escura Eu prefiro mais escura Eu ia colocar um dourado Só que eu acho que não ia ficar tão legal Eu posso tentar colocar um dourado Ver como é que fica Vamos dar uma olhada aqui Não custa tentar, gente Vamos ver Dourado Como é que ela fica? Tipo, um dourado mais escuro Assim, sabe? Tipo Eu não sei, mano Será que fica legal? Não, eu vou deixar assim Mesmo preto Fica mais da hora Fica mais respeitável Rebaixar Vamos rebaixar bastante esse carro Deixa eu ver 100% ele fica como? Fica bem rebaixado Eu vou colocar 75% Tá bom Mas que isso não precisa Beleza Olha só Como ficou lindo Esse carro, cara Fala se não é um Skyline de respeito Se fosse pra eu ter um Skyline na vida real Ele seria exatamente assim Não tem como, cara Esse carro é incrível E desse jeito aqui Nessa cor Nesse spec Com esse body kit Essas rodas Não tem como errar, cara É lindo demais Vamos aqui gastar 61 mil dólares Abaixou um, né? Um nível aí de procurado No nosso Skyline E agora Pra finalizar o vídeo Que já tá bem longo Bora fazer mais uma corrida Com o Skyline já Tunado, né? Não tá tão modificado assim, né? Não tá, tipo Tunado no máximo Nem nada Mas já tá um pouco mais potente Um pouco mais competitivo Bora fazer esse aqui Esse Speed Trap Que vai liberar Lamborghini Gallardo Um carro muito legal também, né? Que, enfim Eu não vou comprar Mas é um carro bem da hora Então bora lá Fazer a última corrida do vídeo Speed Trap Em Bowen Avenue Bora lá Mano, olha esse Skyline, cara Na moral, velho Que carro mais lindo Vamos lá Nossa, olha esse Ford GT Que lindo também Tá aqui do lado, ó Bonito, né? Mesmo kit da Nicky O somzão dele louco demais Agora com a turbina estágio 1 Ele tá com o som da turbina Do Velozes Frioses Do Velozes 2 Meu Deus Ele tá fazendo muita curva, cara Eu tô até mal acostumado aqui É sério Com esses pneus de corrida Ele tá fazendo muita curva, cara Eu tô até estranhando, velho Que que é isso? É muita aderência, velho Meu Deus do céu Tava acostumado a pilotar o Supra Acostumado a pilotar ele, né? Com pneu de rua mesmo Tipo Pneu padrão Mas com pneu de corrida Ele virou outro carro, cara Literalmente Virou outro carro, mano A dirigibilidade melhorou muito Eu tenho até que me acostumar, cara Tá muito diferente Isso que é legal, mano Você ir fazendo upgrade no seu carro aos poucos E ir vendo a diferença, né? Vai, Nicky Acelera aí Acelera aí, por favor E aí ela não entrou no atalho Essa imbecil Ô, Nicole Ih, tem polícia ali Eu não vou pegar o atalho Porque senão eu vou dar de cara com a polícia Chega de polícia Vem, Nicole Aparece Nossa, parece que ela não quer dar o drafting pra mim Não quer dar pra mim, Nicky Ela fica batendo o... Mano, a Nicky não sabe dirigir, cara Ela fica batendo o carro, velho Qual que é o teu problema, Nicky? Ficar batendo esse body kit de fibra de carbono dela Que deve custar uma nota, mano E ela fica batendo em tudo que é carro da rua O Daryl deve ficar a pé da vida com ela, mano Sabendo que ela bate o carro dela em tudo que é... Lugar, meu Deus É muita informação pra uma corrida só Ah, tá de sacanagem que a polícia me viu Merda, mano A polícia... Ah, a Nicky não aguentou a pressão aqui Eu não posso manter isso Beleza, Nicky, tanto faz Deixa pra lá Você está em fogo, sim Você tem um lugar O Lamborghini Gallardo Nice Mas agora a polícia tá na... A polícia tá na minha cola Time to split up E é nível 2 de procurado, mano Então eu tenho que fugir antes que dê nível 3 Porque nível 3 já é mais chatinho Nível 1 e nível 2 de procurado, de hit Até que você consegue aguentar de boa Mas, cara, nível 3 pra cima já é uma... Não é difícil Tem um fucking policial ali na... O policial spawnou bem na minha frente, mano Esse policial é meu? Não, esse policial não é meu Então ele vai passar reto de mim Beleza Spawnando policial na minha frente Jogo desgraçado... É, quer dizer, jogo sem noção, mano Spawnando policial na minha frente, velho Tá de sacanagem esse jogo Só se for Spastei Maravilha Pelo menos não deu tanto problema Ok Meu Deus Que rolê que foi esse vídeo, hein Altas aventuras, altas emoções Mano, é sério Essas corridas estão ficando muito loucas, cara Não são difíceis, né Mas, meu Muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, cara Isso é louco A Nick batendo Os caras voando A polícia aparecendo Todo mundo se batendo Meu Deus O que que tá rolando nesse jogo? Eu não sei, gente Mas estamos com o nosso skyline Tá lindo Tá maravilhoso Tá lindo esse carro Tá incrível Vamos parar ele aqui, ó Para o assacionamento aqui, ó Bonitão, ó Muito louco Olha que linda essa parte do mapa, mano Nossa, eu não lembrava dessa parte tão bonita assim, cara Olha isso Que louco Eu não lembro desse atalho, mano Mas olha que bonito aqui Bom, muito louco, hein, gente Deixa eu parar o carro aqui Bem aqui na frente, ó É isso aí, gente Vou finalizar o vídeo por aqui Muito, mas muito obrigado por ter assistido Se gostou Já sabe o que fazer É nóis Valeu Falou E até Até mais Ah, você quer correr comigo, né, queridão? Vamos lá Para finalizar o vídeo com chave de ouro Vamos correr até aqui embaixo Até o território de Downtown Vamos lá Gente, o vídeo já acabou, tá bom? Mas se você quiser assistir essa corrida aqui Pode ficar aqui e assistir Mas o vídeo já acabou Se gostou, já sabe o que fazer É nóis Valeu Falou E até Até mais E até mais E até mais All units monitoring We just received a complaint About a speeding vehicle From what we can make out The description matches A possible wanted suspect Driver No, in Reload E só Oh, in Red